Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu quero conversar um pouquinho sobre a demo Maiden de Resident Evil Village, por enquanto exclusiva do PlayStation 5. Quem é a Maiden? O que ela está fazendo ali? Por que ela está presa? Vamos conversar a respeito, mas com algumas declarações do Peter Fabiano, que é um dos produtores do Resident Evil Village, acerca da demo Maiden que ele fez para o blog PlayStation. E o blog PlayStation do Brasil traduziu essas informações aqui para a gente. Mas antes, já sabe, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, já deixa o like, porque todos os vídeos são feitos com muito amor, por isso que eu peço o like, que é para engajar. E também compartilhe o nosso vídeo e o nosso canal com seus amigos, que é para a gente continuar crescendo aqui no YouTube. Rumo aos 100 mil? Rumo aos 100 mil. Missão dada, parceiro? É missão cumprida. Bom, gente, o blog PlayStation perguntou para o Peter Fabiano quem é a protagonista da demo, né? E aí ele disse o seguinte, a Maiden não é o nome de uma pessoa, mas apenas simboliza a protagonista, uma garota presa no castelo de Mitresco. Bom, a Maiden, né, ela não tem nome, na verdade, Maiden significa donzela, tanto que a gente tem a banda Iron Maiden, que é donzela de ferro, que também é o nome de um instrumento de tortura, né? Donzela de ferro, não o Maiden, tá, gente? E aí o blog fala, em vez de jogar como Ethan já descobrir parte da história, a personagem dessa demo é separada da história principal de Resident Evil Village. De acordo com o Peter, a história da Maiden e a de Ethan se passam em épocas diferentes. Assim como também a demo, gente, do Resident Evil 7, a Beginning Hour, ela também se passava em uma época diferente do momento em que o Ethan, ele entra lá na casa dos Baker. Então, são pessoas diferentes em épocas diferentes, mas as histórias, elas podem se encaixar. Vamos ver. E aí o Peter Fabiano continua. A demo da Maiden não se passa durante a história de Resident Evil Village. A Maiden foi criada originalmente como uma demo visual pra deixar você explorar o castelo de Mitresco, mas acabou evoluindo em um conto com puzzles. E aí depois ele até comenta que a Maiden é uma demo separada, entretanto há detalhes na demo e no jogo principal que podem ser notados se jogar os dois. Quando jogar Resident Evil Village, ou talvez depois que terminar, se voltar pra Maiden, poderá descobrir as ligações entre eles. Então eu acho que muitas coisas que a gente tá tendo, que a gente viu na demo Maiden, depois a gente vai ver essas coisas se interligando no Village. E um exemplo, até num outro vídeo que eu gravei aqui pra vocês, que eu falei que aparece uma mulher no primeiro trailer, que ela tá com a roupa igual a de uma mulher que aparece morta em uma das células da masmorra, que é de onde você começa o jogo. E aí você até pega um alicate, né, que ela tá enfiado na barriga dela, tem até aquela frase Help Me Brother, que muita gente associou, fez uma teoria de que seria a Claire que teria escrito essa mensagem e tudo, e eu acho que foi essa mulher mesmo. A não ser que a roupa que ela use seja como se fosse o uniforme das aias, né, das mulheres que trabalham dentro daquele castelo. Pode ser também. Mas eu acho que até o penteado tá muito semelhante com o dessa mulher que aparece no primeiro trailer, e talvez esse irmão dela seja um cara que aparece nos dois primeiros trailers também. Porém, ele tá até acompanhado de uma garota, tem uma hora que ele tá rezando e tudo, e até tem uma teoria de que a Maiden seja uma menina que aparece nessa corrente de oração, porque ela tá com aquele mesmo colar, que é um colar de proteção lá, que afasta os maus espíritos, e o colar é igualzinho o que ela tá usando. Então existiria essa teoria de que ela poderia ser a Maiden, né, seria a donzela que foi levada, por alguma razão, pra dentro do castelo da Dimitrescu. Será que ela foi sequestrada pra algum ritual, pra alguma coisa? Será que a Dimitrescu precisava do sangue dela pra criar uma safra de vinho bem intensificado? Não sabemos. O blog da Playstation ainda finalizou. Não queremos dar spoilers do elo entre os dois jogos. Então existe esse elo. Mas claro, esperamos que os fãs te divirtam explorando a demo por enquanto, e depois voltem com novos olhos após o lançamento do jogo completo pra descobrir tudo. Então sim, existe uma ligação entre a demo Maiden e entre o jogo Resident Evil Village. Eu acho isso muito interessante, porque é como se essa demo fosse uma DLC, uma pré-DLC gratuita, um prólogo. Inclusive, eu convidei o Teteus pra gente falar a respeito dessa demo, as nossas impressões da demo Maiden de Resident Evil Village. Eu vou deixar o link nos cards pra vocês aqui depois conferirem. E também eu traduzi os files dessa demo, da Maiden também, pra vocês. Também vou deixar linkado na descrição aqui. Tanto a versão que eu fiz em texto, quanto uma versão em áudio em que eu compilei a demo Maiden. E aí eu narrei os files em português, pra ficar fácil pra vocês entenderem. Porque infelizmente a demo não tem localização em português. E o Peter Fabiano também sinalizou que vai chegar uma demo separada, que vai ter outra demo separada. Ele usou a palavra New Separated Demo, ele usou esse termo. Então seria uma nova demo separada do Resident Evil Village, pras demais plataformas. Mas aí eu fico pensando, será que não vai ser uma coisa meio beginning hour, que eles vão pegar a mesma demo, vão complementar, lançar pra tudo e atualizar no Playstation 5? Porque eu acho que seria interessante. Ou será que essa próxima demo também vai ser uma outra história, com uma outra pessoa que mora na vila, talvez em um outro lugar da vila e não dentro do castelo? Seria legal também a gente ter uma segunda DLC do Resident Evil Village, antes mesmo do jogo ser lançado. Olha que beleza! E como ainda não foi encontrado uma forma de fugir do castelo, pelo menos até o momento em que eu gravei este vídeo, então talvez a gente tenha ou a atualização, né, de como fugir desse castelo, até porque não tem nada que a gente possa fazer com aquele colarzinho que afasta os maus espíritos. E também não encontramos uma garrafa de vinho da safra especial da Dimitrescu, espalhado aí pelo castelo, a gente não encontrou. Eu até dei uma fuçada depois na demo, em off, pra ver se eu achava essa garrafa de vinho dela, pra ver se tinha alguma coisa especial, uma outra chave, alguma coisa assim. Não encontrei. E eu acho que não é por acaso que eles colocaram aquela descrição do entalhe da garrafa de vinho, que é uma safra especial da Sangues Virguines. Mas, curiosamente, tem um monte de garrafa de vinho lá escrito Regina Rose. E Rose é o nome da bebê, né, é Rosemary. E Rosie poderia ser um rosinha, sabe, um diminutivo aí, que daria a entender, talvez, um easter egg, de por que que eles estão precisando da filha do Ethan e da Mia. E Regina significa rainha em latim. E aí até o pessoal falou, será que não é um easter egg aí de Regina do Dino Crisis? Poderia ser, mas eu juro que eu não quero sonhar. E aí estão deixando a gente sonhar, e aí meu coração vai ficar partido, Capcom. Não me decepcione, Capcom. Ah, pronto, já tô iludida. Bom, comentem aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo e dessas teorias loucas aí. Eu confesso que eu tô amando esse período de fazer milhões de teorias, então coloquem aí nos comentários o que que vocês acham, o que que vocês acham que é essa demo, quando vocês acham que ela se passa, quem que vocês acham que é a Maiden e tudo mais. Quero saber tudo aqui nos comentários. Gente, agora eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer. Vocês já compraram as nossas camisetinhas? Já adquiriu a sua camiseta do Resident Evil Database? Corre lá em residentevodatabase.com.br camisetas e já compra a sua. A gente tem estampas exclusivas lá pra você. Então compra enquanto essas camisetas ainda existem, tá bom? Porque talvez ela seja uma edição limitada. Então vai lá comprar as suas camisetas, que é uma forma também de apoiar o nosso trabalho aqui. E as outras formas, vocês já sabem. padrim.com.br barra residentevodatabase a partir de R$1 por mês no cartão de crédito ou R$3 no boleto bancário, sendo membro aqui do nosso canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro a partir de R$2,99 por mês ou lá na plataforma roxa, que o YouTube não gosta que eu diga o nome, mas o nosso editor vai colocar aqui lindamente pra você. Você pode assinar o Amazon Prime e aí, além de ter todo o catálogo do Prime Video, frete graças na Amazon, Amazon Gaming, Amazon Music, Amazon não sei o quê, você ainda pode dar o Prime pra nós lá gratuitamente, porque tá incluso no pacote do R$9,90. E, gente, nós já temos emotes da Alcino Admitresco, tanto aqui no YouTube quanto lá também na plataforma roxa. Ah, o seu bel prazer pra você usar e abusar a vontade do emote, é claro. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau. Tchau.